Boa tarde, vamos lá, fechamentinha aí, dia 29 do 6, são 5 e 10 agora, o Ibovespa subiu forte hoje, 2%, o volume não foi tão bom assim, mas foi dentro da média dos últimos pregões. O Ibovespa vem trabalhando em um canalzinho de alta e ameaça fazer uma cunha aqui que pode ser de continuação como ela pode perder aqui de repente para vir testar o fundo do canal. Mas aparentemente aí o mercado vem afunilando, deu uma subdona, vem afunilando o volume bom no Ibovespa, tem uma barreira forte que se romper também abre espaço para testar a máxima lá em cima. Eu acho que graficamente se ele romper essa região ele cai no vazio o gráfico, é para testar lá no topo, acho que não vai ter muita coisa que segure daí para cima não. É doletinha, doletinha hoje caindo, caiu 1.30, volume não tão alto assim no dólar, hoje o mercado é um pouco mais tranquilo, curva de juros, DI para 2025 caindo 1.20, a DI 2024 caiu 1.55, o índice ainda está rodando, o índice está indo lá na, está ameaçando aí fechar lá perto da máxima, se a gente olhar os 15 minutos, deu uma puxada agora há pouco, no candle passado aí, antes de fechar o mercado à vista. Então é um mercado bem forte hoje aí. Eu vou dar uma repassada agora em algumas ações e eu tenho uma gradezinha de cotação que eu me organizo aqui, então dentro das análises eu coloco aqui os papéis que estão na minha carteira de swing e os que eu vou incluir. Então esses aqui estão e eu vou colocar aqui para baixo alguns de repente que me chamem a atenção aí durante os fechamentos. Eu vou ir compartilhando com vocês aí, assim como eu fiz com a Klabin, mas a Klabin devolveu hoje, né? Eu estava de olho na Klabin fazer alguns dias já, ó, ela rompeu essa região de preço, né? Ela rompeu, peguei ela aqui, ó, meu preço médio está exatamente aqui, vou até marcar aqui. Onde está meu médio e meu stop? Meu preço médio está aqui e meu stop eu considero mais ou menos R$19,40, R$19,50, essa região aí. Aí ele volta para a minha consolidação e acaba ficando feio. No semanal que ele está bonito, mas ele precisa puxar um pouquinho, né, para testar lá em cima. Então eu estava de olho nela. Aí a bid, eu tenho bid na minha carteira que é fundamentalista, esse rojão aí, fiquei muito tempo com esse papel abaixo do preço médio dele. E ele parece que resolveu andar, se ele testar lá em cima eu vou zerar ele. E aí já me dá até um lucrozinho, mais ou menos, ó, coloquei uma linha amarela aqui. Então, tem esse fundo para testar, né, essa região, mas já passou pela R$200. De repente se ele vier testar essa região aqui em cima eu zero ele, porque eu preciso de margem para fazer outras coisas. Vou dar uma passada, o GPA. Está um pouco longo o vídeo, de repente vocês aproveitam aí também para ver um pouco do que eu vejo. Então, o GPA de repente um ombro, cabeça, ombro, né, uma linha de pescoço aqui. Ou um pivô de baixa aqui, né. O GPA, ó, está R$200 lá em cima, né, ó. Ele ficaria um tombinho para o papel, se ele perder essa região aqui. Bem embolado, o semanal está feio. PRDT, tem que ter a cruz e a espada, né, eu estou com ela. Se ela perder essa região aqui que é canal, fundo de canal. E a região anteriores aqui, né, eu estou comprando ela desde esses 23 e 11 aqui. Eu estou segurando. Fiz uma parcial aqui perto da R$200. Está aí. CNA. Está meio embolado. Semanal não tem nada. O Petro puxou bem hoje, ó, 4%. Quase. 3,90. Entrou um voluminho no papel. O Petro segue também um canalzinho de alta. Um pouco... Olha lá. Canalzinho de alta, bonito, aliás, né. Dá para colocar aqui, ó. Ó. Canalzinho de alta está no fundo do canal. O Petro fica interessante, hein. Aí o Petro já vai para a minha... Vai lá. O Petro tem opção. Dá para operar a opção de Petro. ABCB 4. Está lá. Nada de mais. Tem setup armado, mas eu não gosto quando o ativo faz isso aqui, ó. E esses topos ficam muito próximos. É legal quando ele... Ele afasta, né. Ele rompe essa região e não volta, né. Aqui ele voltou. E no semanal ele está meio esticado. Deixou um candle feio. Eu já não gosto muito desse... Por mais que tenha um setup de correção aqui, eu acabo não considerando. Bradescão. Olha lá. Bradescão. Os bancos... Todos... A maioria perigando um pivô de baixa aí no diário. Hoje entrou uma reaçãozinha, né. Está vendo? Banco do Brasil também veio testar. Não perdeu. A IBID. Teu rojão lá, né. Comentei já. A IBID 11. Está no mesmo formato, ó. Vem embora. Rompendo a 200. Saúza. Saúza. Mesmo desenho, né. Então tem essa... Essa região aqui, que é uma região bem importante de preço. Entra numa reaçãozinha aí no... No papel. E Tube. Mesma coisa. De repente, possa perder. Essa já... Também, ó. Outro banco também. Mais ou menos no mesmo nível. Está feio, né. O setor bancário não está... Não está ajudando muito, não. Bepaque. A Bepaque subiu forte também hoje. 4%. A Bepaque já está legal, ó. Está vendo? Apesar de estar bem esticada, né. É uma região de... De máximas aí. No diário tem um 9.2. Kendall de referência. Esse cara aqui. O Kendall de referência é esse cara aqui. É o maior fechamento da perna. Então, primeiro Kendall que fechar abaixo dessa mínima aqui. Está armado 9.2 aqui. Então, enquanto a média estiver subindo e não ativar, você pode deslocar o gatilho. Está vendo? Não ativou, você desloca o gatilho para cá. Não ativou, desloca o gatilho para cá. Não ativou, desloca o gatilho para cá. Então, Bepaque aí está com 9.2 de livro para amanhã. Fica um stopinho curtinho. Só o semanal está um pouquinho esticado. Sambi. Sambi também testando lá o fundo, né. Sambi é um papel fraco, cara. Se perder aí é lenha. Ó. Papel não anda não. Nem no semanal ele conseguiu ficar para cima das médias. Então, papel fraco. B3. B3 não para, né. Papel monstro. Rompeu as máximas históricas lá. Papel forte, né. Rompeu lá e foi mais 3% do rompimento. Olha que rompimento bonito. Esse aqui, ó. Essa cunha aqui. Ó. É mais ou menos um movimento que o Ibovespa está fazendo, né. Mais ou menos uma cunha dentro de um canal de alta, né. Se você pegar aqui, ó. Fica aquele canal lindo, lindo, lindo. Mas é um... Dentro de uma tendência de alta, né. Ó. Rompeu e foi embora. Ciel. A Ciel foi e voltou, né. Falaram do WhatsApp. Aí tesouraram o WhatsApp. Foi e voltou. Então, não vejo nada de interessante na Ciel. BBSR. Também dois topos muito próximos. Um do outro. Olha, ele já ativou e estopou aqui, né. Um setup de correção. Aqui ficaria legal dar a outra pernada. Ela estaria mais ou menos acima desse topo. Mas já voltou também. Então, setor bancário na sua maioria fraco. E IRBR tem um fundinho duplo ameaçando no semanal, ó. Bonito. Diga-se de passagem, né. Bonito. Ele chegou a romper lá e voltou. Então, pode... Né, ó. Foi, foi. Então, se ele romper aqui, fica legal esse... Esse fundo duplo na IRBR. PSCA. Porto Seguro, nada. Sul América. Sul América também, ó. Região de resistência importante aqui. Mas não vejo muita coisa... A se fazer na Sul América. BRAP. Nada também. BRAP embolada, né, ó. Afunilando, né. Ela vem também afunilando aqui, ó. Semanal, a 9 tá encostando. Tem um espaçozinho pra andar aqui em cima, hein. Se eu arrumper essa região, de repente, fica... Fica interessante. BRAP. FESA. Ó, a FESA ativou lá no semanal. Certeza. Aqui é o 9.2. No semanal. Deixa eu ver se tava na minha planilha. A FESA. Não, não tá. Mas nada a semana passada deve tá. Porque a linha tá aqui, ó. Com a certeza. Tá vendo? Ativou, né. Semana passada andou. Tá lá. Tá ativado o trader. Stopzão. Aqui embaixo. Stopzinha meio salgado. Mas o papel tem espaço pra testar lá em cima de novo. Vale. 0x0. Vale. Vale feia. GGBR. 3 curso de alta. Também feia. A Goal. Idem também, né. Embolada. Feia. CSNA. Ó, a CSNA ameaçando o pivôzinho de baixo, hein. Eu vou deixar a CSNA na minha grade de cotações. Porque a CSNA, de repente, eu pego, faço alguma coisa com opções com ela. Os iminas. Então, os iminas é outra também. Só que a os iminas é um 9.3, né. Então, 9.3, ele... Primeiro fechamento. Tem que ter dois fechamentos abaixo do maior fechamento da perna. Então, isso aqui é uma perna. Tá pra cima da 200. Eu não gosto muito por causa disso, tá vendo? É muito próximo. Mas se o papel tiver forte mesmo, ninguém segura. E os iminas, quando pega pra andar, tá vendo? Então, o setup tava aqui. No queim do dia, hoje, ele armou, né. Ele tá armado o setup com o stop aqui embaixo. Só que ele devolveu um pouco aí durante o pregão. Mas seguindo o setup, tem uma comprinha armada na os iminas. 9.3 BRKM. Nada demais também. Ó, sentiu já, ó. Um ombro, cabeça, um ombro, ó. D-TEX. Topo duplo na D-TEX, talvez. Tomaria cuidado. Topo 1 e topo 2. SUSB. SUSB nada, tá feia, né. Embry. Também já deixou aqui, né. Virou a média pra baixo pra virar pra cima. Tá feia. A Rapt. A Rapt tá no semanal lá, né. Mas ainda não ativou, né. Lembrando que esse candle é semanal, né. Mas ele só fecha na sexta-feira. WEG. Ó, WEG testando a máxima histórica lá nos 49.85. Eu tenho a projeção de fibo lá nos 55. Vou deixar essa fibo aí pra ver se vai lá, ó. A máxima histórica ela já tá testando fácil. O papel é forte, né. Cool. Tá funilando, ó. Um triângulo aqui, né. Dá pra gente deixar mais ou menos, ó. Fica muito bonitinho desenhado, não, mas o preço vem unilano. Azul deve tá mais ou menos parecido também, ó. Tá. R-log. R-log eu tô com ela lá. Também entra a cruz da espada. Se ela perder essa 21 aqui, eu stopo ela. Segue. Tem nada. Semanal pode ser que deixe alguma coisa, né. Mas por enquanto... Nada de mais. Log N. Tô dando aqui. Fez minutinhos. Nada. Ó, log N. Periga. Pivôzinho de baixo. Se ela perder essa região, pra jogar lá no fundo. Deixou um candle forte hoje, né. Um candle comprador. Mas... De repente... Log N. Não sei se é R, ó. Feia também. Nada aí não. O R... Também. Tem nada. Falta semanal que tem lá, né. Tá. Se você tá ativado, ó. As médias vindo cruzar. A expectativa é pra dar uma pernada, que nem eu coloquei aqui, ó. Pra cá. Expectativa. Black. É um papel que... Ele é bem volátil. CMTO. Pravada. Papel feio. BR Foods. Também outro papel que tá feio pra caramba. JBS também é outra. JBS, ó. Esse retângulo que não sai daqui, né. Esse é um setor que eu acho ruim de operar. Ó. Outra também, ó. Quadradão feio aí. Ó. BIF também. Camil. Ó. Camil mais 3% hoje de novo, ó. Rompendo uma consolidaçãozinha. Ó. Ativou, né. Colocamento de gatilho aqui. Tá indo embora. Tá ativado, né. Stop. Seguindo a semanal, tá aqui embaixo. Rompendo máximas históricas do papel, né. Papel novo na bolsa, ó. Tá indo embora. E media. Papel embolado. Se a gente for considerar o 9 ponto... Aqui é o 9.2, né. Tá vendo? Esse... 9.3, aliás. Esse candle não perdeu a mínima desse candle aqui. Não fechou abaixo. Então, um candle precisa de dois candles pra ativar o 9.3. Então, ele tá ativado aqui, ó. Nesse cara aqui. Não ativou, desloca o gatilho. Não ativou, desloca o gatilho de novo. Apesar de ter virado essa média pra baixo, mas é um setup de correção. Então, a ideia é você operar a correção dele. Então, ele deu uma pernada, ele corrige. Aí, qual que é o local de compra? É esse local aqui, que é o de compra. É essa região. Não aqui em cima. Porque se você fizer uma compra aqui em cima, quando ele romper o pivô aqui em cima, seu stop vai ficar aqui embaixo. Então, um stop um pouco mais conservador, né? Um stop mais curto é uma entrada mais agressiva aqui. Que aí, quando chegar nessa região, você já tá fazendo uma parcial. Você não precisa esperar chegar nessa região. Então, eu gosto muito de operar o movimento de preço, né? A expansão, a contração. A ideia é pegar quando ele vem pra contração. Então, tá aí. Setupzinho armado. Né? Voluminho bom no papel, ó. E media. Ambev. Ambev até ativou no semanal. Na semana passada. Tá indo. Trindinho tá indo. Esse top tá aqui, ó. Aos pouquinhos tá indo. Entrou um pouco de volume no papel hoje. Mas no diário tá... Tá legal, não. Vivara. Embolado. Feio. Ameaçando um topinho duplo, talvez, no diário, né? Ó. Pivôzinho de baixa aqui. É, ó. Topo um. Topo dois, ó. Não tem. Topo um. Topo dois. Ceia Brasil. Essa já fez, né? O pivô de baixa. Nesse cara aqui. Eu tomei um stopzinho. Ceia. Porque eu entrei nela aqui, ó. Se eu fizesse a entrada nela. Topo aqui. E ela não foi. E me estopou aqui. Carrefour. Feia. Nada. Construtora Cirela. Nada demais. Evem. Também não vejo... Embolada, né? É difícil você querer entrar num... De repente, um rompimento aqui. Fica muito pressionado. Um pouco distante aqui, então... Eu esperaria ou ele romper e voltar ou de repente ele armar um PC. Não sei. Mas aí eu não faria nada na Evem, não. Eu perdi a entrada da Evem aqui, ó. A entrada boa da Evem foi aqui, ó. Esse rompimento aqui, ó. Só até aqui, ó. 20%. Isso é trade bom. EZTC. Nada também. Mas se romper, pode ser que... Além da 200, é uma região de preço, né? Então... Fica uma região, ó. Tá vendo? Antiga, né? Ó. Ó lá atrás. No passado. Tá vendo? Não é só a 200, ó. Papel veio, veio. Passou, ó. Brigou, foi. Ó. Aqui ele resistiu na 200, ó. Fez um pullback exatamente nessa região de preço. Então... Uma região de preço bem importante da EZTC. Gafisa 6%, ou 11% a Gafisa hoje. Tá aqui, pariu, hein? Papel pra ficar esperto amanhã. GFSA3. Pente um day tradezinho, rola num papelzinho aqui. Entra bastante volume assim, ó. Então, geralmente tem... Sobra uma merreca pro outro dia. Ó. Esse cara aqui tá com... Um 9.2, né? 9.3, aliás, ó. Quem deu de referência é esse cara aqui. Esse cara aqui foi o... O maior fechamento. Esse cara aqui. Da perna. Então, um fechamento abaixo. Fechou abaixo da mínima? Mínima. 2,94. Fechamento desse cara foi... 2,93. Então, aqui já armou um 9.2. Não ativou. Deslocamento de gatilho. Deslocamento de gatilho. E deslocamento de gatilho. Eu, particularmente, não gosto muito. Porque o papel tá um pouco pressionado aqui pela... Pela 200. Mas, essa dinâmica é legal, né? O papel puxa, corrige. Aí, ele puxa, corrige. Corrige acima dessa região de topo. Então, fica uma configuraçãozinha legal. Eu vou deixar a HBOR 3 no meu radar. JH. O papelzinho é bom de operar, mas... Já foi. A entrada boa dele foi aqui também. Não, nada. O Tecnisa... O Tecnisa foi embora. Qual que é esse setup aqui? De novo. Mais um setup de correção. 9.3. Tendo de referência. Esse cara aqui. Um fechamento abaixo. Tá aqui. Dois. Armou o setup. O setup tá armado nesse cara aqui. Não ativou? A média tá subindo? Deslocamento de gatilho. Não ativou? A média tá subindo? Deslocamento de gatilho. Então, a ideia é operar exatamente a dinâmica de preço. O preço subiu. Tá fazendo a perna de correção. Aí, nessa perna de correção, que a gente tem que focar a entrada aqui. Tentar pegar aqui. Uma entrada dessa aqui. O setup fica curto. Você tem o potencial de, quando ele chegar nesse topo aqui pra fazer o pivô, você tem a opção de fazer a parcial ou tentar alongar o trade. Não esperar de chegar lá pra pensar em fazer alguma coisa. Tecnisa. Tende. Tende. Tem também, ó. Um 9.2, né. Porque esse cara aqui, ele fechou abaixo dessa mínima. Então, tem o 9.2, mas ele já vem lateral. Eu já não gosto muito, não. Então, não tá vesticadinho. Esse aí eu já não vou colocar, considerar, não. Fissou. Ó, ativou aqui e estopou. Então, já não... Também não me interessaria. HGTX. Não. Nada. Nem de semanal. Alpa. Bom, semanal pode ser que arme lá, dá alpa gartas, né. Mas tem que esperar fechar, que esse candle é o... Né, o dessa semana. Perendene. Não, nada. CMYPK. Leve. PKBR. Nada. CVC. CVC. Também nada. CVC até tem um... 9.2... 9.3 armado aqui. Tudo no semanal. Mas tem que... Ganhar um pouquinho de força nativa. Senão, não fica legal. Cog.n. Celular. EDUC. 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 EDUC ameaçando o pivôzinho de baixa. Então, entrou uma reação no papel hoje, mas, né. Dinâmica de preço não fica legal, né. Topo. Volta. Aí já deixa um topo mais baixo que esse topo aqui. Coloca América. Nada pressionado. Nada pressionado. Rente. Também nada pressionado. Move. Outra ameaçando o pivôzinho de baixa. Smile. Já era. Smile. Pivô de baixa. Aqui. Né. Pczinho de venda. Não ficou legal, não. Nada. Embolado. Amar. Também. Vou tomar cuidado que se ela perder essa região aqui, ela cai num... Faziozinho. Lojas render. Tô de olho na loja Zenner. Pra ver se eu pego pra minha carteira fundamentalista. Pra carregar mais ela. Mas eu estou meio ressabiado de assumir posição. Não sei. Segunda onda. Não vem. Pagazinha de Luisa. Papel forte, né. Ó. De novo. Corrigindo. Pela dinâmica de preço. Romper aqui. É compra. Deixou um quinto bonito. Ó. Semanal tá esticado lá, mas o papel não para de subir. Ó. Vivara. De novo, ó. Ó. Na 21. PCzinho. Ó. Bonitinho. Puta. Volumarço no papel. Outra que eu vou ficar de olho amanhã. VR3. Eu gosto desse papel escondenta muito volume. Assim pro dia seguinte. Às vezes... Às vezes você não pega no dia, mas às vezes sobra um pouco de liquidez pro outro dia pra fazer trade mais curto. Só por isso. Às vezes eu pego. Ó. Beto também. Roscada. Beto rompendo as máximas históricas, né. Beto. Céu é o limite. Centauro. 5%. Centauro. Bastante ação subindo forte, né. Do varejista. Lame. Loja americana também subindo mais dois. Ó. Perna de alta. Correção. Aqui dá até uma bandeirinha. Ó. Aí você junta uma bandeira de alta. Que é um padrão de continuação de movimento. Aí você junta que isso aqui pode ser um 9.2, né. Com deslocamento de gatilho. Ou um PC de compra por conta da média 21. Então você já tem dois, três motivos aqui pra querer assumir uma posição no ativo. Tá legal. Lame. Vou deixar o lame no meu radar. Lame 4. Nada. Flurry. Nada. Vida. Nada. Quer ver? Nada. Esse setor é feio assim. Ó. Essa rompeu. E pra mim, ela tem um teste nessa região de máxima, né. E pode testar os 89 lá em cima, que é projeção de fibo isso. Odonto Prev. Nada. Esse papel rabisco é feio. Palicorp. Nada. Ó. Talvez um topo duplo. Esse é outro papel também, que viu horrores. E de lado, praticamente. Segue fazendo uma triangulação, né. Bonitinha até, né. Bem assimétrica. Tá positivo. Nada. Não vejo nada demais aqui nessa aqui também. Bastante papelzinho também que eu tenho na área de cotação aqui. Só pra tomar tempo. Nada. Dodds. Nada. O IBR. O volume dá 8. 307 milhões. Ah, 8. Tá voltando aí aos pouquinhos, ó. Quanto tempo ela não passava pra cima dessa LTB, hein. LTB longa que ela tinha, né. Ó. O IBR. Não vou nem olhar a Viviatinho. Acho dois papéis ruins. Aí, papel do setor elétrico, eu não vejo muito pra trade, assim. Eu tenho minha carteira fundamentalista com um monte de papel de elétrica aí. Eu não gosto de ficar confundindo muito carteira de trade com carteira de swing trade. Acaba dando confusão isso. Às vezes ainda por um motivo e quer carregar pelo outro e tal. Então, eu evito, às vezes, alguns setores, assim, pra fazer trade. Ó. Vivôzinho de baixa, talvez, na CEMIG. É uma região importante, né. Se a gente puxar pra cá, ó. Região bem importante, né. Vários testes. Então, eu olho alguma só do setor elétrico. Ó, ILET. ILET é boa pra trade também. Embry. A Light. A Light pra day trade é da hora. A somzinha é boa. Ômega. Por bem. Ó, a Atom. Mais 11% na Atom. JSLG. Segma. Pomo. Eu saí da Pomo. Ata não desata. Ata não desata. Sai fora. Se ela armar alguma coisa, eu pego de novo. Se não... É isso. Klabin, né. Klabin que eu tô nela. Foi, devolveu. E é isso aí. Esse aqui é um exercício bem legal de se fazer pra quem gosta dessa parte de análise técnica. Porque você vai acompanhando a evolução. Você vai marcando mais ou menos os ativos. Você vai se familiarizando com os movimentos gráficos. Então, é bem legal. Então, os recadinhos. Então, opere o gráfico e respeite o seu plano. Isso é uma das principais coisas. Operar sentimento sempre dá merda. Então, opere... Faça o seu operacional, né. Não opere sentimentos. Conteúdo com caráter educacional. Canal do Telegram. Pra quem quiser participar lá, é de graça. Então, é só entrar lá. Eu compartilho o meu material e o meu conhecimento com vocês lá. Totalmente de forma gratuita. Não tô passando nada. Que não seja as coisas que eu venho fazendo no mercado. Posso não ser um trader top. Operar pesado e tal. Mas, eu passo realmente o que eu venho fazendo. O que vem dando resultado pra mim. Então, além dos trades, eu tenho outras operações que eu compartilho lá. Eu compartilho no canal também aqui no YouTube. Com opções, algumas coisas aí. Tô elaborando um material mais completo pra passar pra vocês. Então, a ideia é compartilhar os estudos que eu faço todos os dias. De forma gratuita. Tem também aquela planilhinha do setup semanal. Deixa eu pegá-la aqui. Então, eu analiso mais ou menos. É, cadê? Essa aqui, ó. Eu analiso essa aqui e monto um filtro pra mim. Eu utilizo pra algumas decisões aí do swing trade. Pra algumas coisas. Eu faço ela mais de dois anos e eu compartilho ela de forma gratuita. É só me passar seu e-mail. Me passa pelo Insta. Por aqui mesmo. Que eu mando de forma gratuita aos sábados. Quando eu finalizo esse trabalho. Às vezes tem mais ações. Às vezes tem menos. Mas, pra você que tá começando aí, de repente. Uma forma aí de compartilhar uma análise com vocês em relação a isso. Então, fica aí. Os recadinhos. Aqui tá minhas vendinhas. Vendinha descoberta. Tá andando um pouquinho. Então, eu tô mais preocupado com essa que eu vendi a 36. Quero comprar pelo menos a... A 05. Não quero me desfazer desses papéis. Então, estou deixando arder essas vendinhas cobertas com call. Beleza? Então, um ótimo fim de tarde aí. Uma ótima noite pra quem me assiste. Pra quem não me assiste hoje. Pra quem não me assiste amanhã. E tenha uma ótima terça-feira de pregão aí. E sempre lembre-se. Gerenciamento de risco. Opere do tamanho certo. Não adianta querer se alavancar com pouco dinheiro. Que isso não vai acontecer. Opere pequeno. Opere pra aprender. Porque eu tô aqui desde 2015 tentando transformar isso na minha profissão. No meu ganha-pão. E cada vez que eu amadureço mais meu gerenciamento de risco. Eu me sinto mais perto dessa transição. De sair da minha carreira profissional e cair pra essa... Pra parte de trading aí. Já tentei fazer isso algumas vezes. Mas por falta de conhecimento técnico. E por querer operar mais alavancado do que se deve. Querer operar índice dólar, índice dólar. Eu não consegui me encaixar ainda. Então estou aí. Mais uma... Mais uma tentativa aí. De ficar full time só mercado. E dessa vez vai ser diferente.